Ó aviãozinho, ó aviãozinho, ó Pega ali tui, ó Ó aviãozinho, ó Pega Mã, 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 lá, ó Mã, 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 mã Entrou na garage Vamos lá, Enzo, ó Mã, 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 mã Entrou na garage Vamos lá, tui, ó Que tui, ó Aqui, ó O tio já comeu Mã, 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 mã Mã, mã, mã Entrou na garage Vamos lá, vamos lá, tui Corre, tui, ó Mã, entrou na garage Ó o aviãozinho Ó o aviãozinho Mã, 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 mã Mã, 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 mã Mã, 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 mã Entrou na garage Vamos lá, Enzo, come ligeiro Ó o aviãozinho, ó o aviãozinho Vamos tui, aqui, ó tui Vem tui, aqui, ó Mã, 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 entrou na garage Mã, 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 mã Mã, 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 mã Nossa, quantos bolinhos vocês já comeram, né Mã, 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 mã Entrou na garage Vamos lá, tui, vamos lá, ó Vamos lá, vamos lá Mã, 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 mã Entrou na garage Cansei Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Mã, 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 mã Vamos ver quem ganha Vamos ver quem ganha Come tui, come Tui, come Mã, 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 mã Comeu, comeu Entrou na garage Entrou na garage Entrou na garage Calma Acabou Mais um prato acabou Já fiz três vezes Não, 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 não